Eu sou Peter Pauppel-Barth, eu trabalho com filosofia contemporânea, eu estou aqui no Espaço Oculto para oferecer esse curso intitulado Deleuze, Pensamento Nômade. Eu vou tentar, nessas aulas, apresentar em linhas gerais o que Deleuze entende por pensamento nômade. Para isso, a gente vai ter que explorar alguns conceitos, tais como espaço liso, espaço estreado, máquina de guerra, aparelho de captura, fluxos e códigos, a relação entre desejo e capital, a questão do acontecimento e da intensidade, etc. E tentar ver como esse pensamento nômade atravessa nossa atualidade, tanto na sua dimensão política como subjetiva.